Fala rapaziada, MS na Voz, seja bem vindo pra mais um vídeo O vídeo de hoje é relacionado ao Mano Brau que falou pro da Cunha sobre a rima Polícia raça do caralho O Mano Brau disse que tava com muito ódio e o ódio dele tem que ser respeitado Falou aí pro da Cunha no podcast mano a mano Muitas vezes eu critiquei a polícia Com raiva de verdade, não raiva importada nem pirata, tá? Raiva de verdade, é Do fundo do meu coração Eu fiz aquela rima do raça do caralho Tem que respeitar meu ódio Aquilo não foi pra me criar em cima de ninguém não É bom que todos eles saibam disso Foi pra me criar não, eu tinha ódio mesmo E o ódio tem que se respeitar E o delegado da Cunha falou sobre essa rima do Mano Brau muito polêmica Concordando aí que ele falou sobre raça do caralho e tal E o da Cunha deu papo, pega a visão É muito legal pra mim ouvir que o Brau colocou da revolta dele de verdade De ele escrever uma letra porque ele apanhou puto de verdade Então acho que o povo tem que ouvir isso Tem que ouvir que o cara escreveu porque ele teve um motivo real Um motivo que doeu no coro dele E assim eu não tenho medo nenhum de estar aqui Eu tenho mais medo, pra ser bem sincero, das críticas Que talvez eu sofra de um outro lado incompreensivo De eu vir aqui trocar ideia Então rapaziada, tá aí o delegado da Cunha falando sobre essa rima do Mano Brau Muito polêmica Deixa sua opinião aí abaixo que é muito importante o comentário de vocês Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E também deixa seu like Essa entrevista foi lá no Mano a Mano Podcast E o Mano Brau recebeu muitas críticas por ter levado o da Cunha lá Deixa sua opinião Então é isso, nos vemos no próximo vídeo Valeu!